A decretação do estado de calamidade pública decorrente do Covid-19 e a sua pandemia vem causando diversas consequências econômicas e, claro, consequências trabalhistas. Uma das principais dúvidas é no tocante a possibilidade de dispensas sem justa causa. Em outras palavras, pode o empregador dispensar seus empregados sem justa causa? Em regra, pode. E no caso da medida provisória 936, que traz a suspensão do contrato de trabalho e também a possibilidade de redução de jornada e salário? Nesse caso, a pessoa sujeita ou a suspensão ou a redução de jornada e salário pode ter o contrato de trabalho rescindido sem justa causa? Também não pode. O artigo 10 da medida provisória 936 veda essa dispensa, veda a dispensa dos trabalhadores nesse caso. Durante qual período? O período da situação excepcional mais o período equivalente. Como assim? Supondo que ele tenha feito um ajuste, um acordo, o trabalhador fez um acordo para ter o contrato de trabalho suspenso durante 15 dias, durante esse prazo de suspensão de 15 dias, ele não poderá ser dispensado mais o período equivalente, ou seja, durante mais 15 dias quando ele voltar a trabalhar. A mesma coisa no tocante, a redução de jornada e salário. Ele estipulou, fez o ajuste, redução de jornada e salário de 50% durante 30 dias, durante esses 30 dias não pode ser dispensado, e voltando o contrato de trabalho ao normal, jornada normal, salário normal, por mais 30 dias. Se ele for dispensado, ele receberá todas as verbas recisórias devidas à crescida de indenização compensatória. Outra situação que chama atenção também. Mas e se existir alguma chamada estabilidade, que também são garantias provisórias de emprego? Por exemplo, o cipeiro, o membro da CIP eleito por seus pares, pelos empregados também, o cipeiro, ou então o representante sindical e a gestante, eles têm a sua estabilidade, em regra é mantida essa garantia provisória de emprego, mas aí vem a dúvida. E se o estabelecimento fechar? Nós já temos, não é exatamente previsão na lei, todavia o Tribunal Superior do Trabalho, ele já tem posicionamento fixado, inclusive em súmulas, que são resumos de decisões, e acabam servindo de norte de interpretação. E nós temos, no tocante ao membro da CIPA, tem a súmula 339, o seu item 3, ele diz que sendo extinto o estabelecimento, não subsiste essa garantia de emprego. Então, sendo extinto o estabelecimento, o cipeiro não tem garantida mais a sua estabilidade, e o correto é garantia provisória de emprego, o mesmo ocorrendo com o representante sindical. Tem a súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho, no item 5, ele também, se fechar a empresa, ele não tem assegurado o seu direito também. E no tocante à gestante? Com relação à gestante, ainda não há esse posicionamento ainda firmado do Tribunal Superior do Trabalho, o que pode existir é talvez uma aplicação de raciocínio semelhante, mas ainda não há nada definido. E também surge a dúvida, e com relação ao trabalhador doméstico? Existe alguma medida diferenciada? Mantém-se as mesmas restrições. Em regra, pode sim ser dispensado sem justa causa. Não há nenhum regramento específico no tocante ao trabalhador doméstico. Sendo possível a dispensa sem justa causa, quais seriam as verbas recisórias devidas? Seriam devidas as mesmas verbas recisórias. Seria o saldo salarial, que não é exatamente uma verba recisória, mas ele trabalhou, ele precisa receber aquele saldo do período do mês que ele trabalhou. Mas principalmente as férias proporcionais acrescidas de um terço, o décimo terceiro proporcional, e a multa do fundo de garantia, que seria a multa de 40% calculada sobre os depósitos na conta vinculada do trabalhador. E além disso, tem também o aviso prévio. Caso ele não seja concedido, ele deverá também ser indenizado. Sendo o trabalhador tendo o contrato de trabalho suspenso ou redução salarial de jornada, além dessas verbas, ele recebe também uma indenização de acordo com a sua situação ou percentual da redução salarial em jornada, ou se ele teve o contrato de trabalho suspenso. A outra dúvida que nós temos, mas e se a empresa conseguir demonstrar a hipótese de força maior do artigo 502 da CLT? O artigo 502 da CLT traz a força maior que exige para sua caracterização o fechamento de toda a empresa ou de algum estabelecimento. A empresa conseguindo se enquadrar, vai ter lá o inciso segundo do artigo 502, que vai dizer, aquele que não é estável tem direito a metade da indenização. Existe divergência, mas predomina o entendimento de que quando fala metade da indenização, não é. Isso equivale principalmente ao chamado trabalhador estável, que há muito tempo atrás já foi extinta, é chamada estabilidade decenal. Então hoje não tem mais. Por isso, entende-se que essa estabilidade foi substituída pelo fundo de garantia. Por isso, quando fala metade, não é que vai ser metade de tudo, não é que vai ser metade do 13º, metade das férias, metade do aviso prévio, não. Entende-se predominantemente que quando fala metade, é simplesmente a metade da multa calculada sobre o FGTS. Em outras palavras, mesmo no caso de força maior, o trabalhador fará jus a saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio se for o caso, e tem discussão sobre o aviso prévio, que foi força maior, entende-se também que não teria exatamente o aviso prévio, mas pela metade vai ser principalmente 20% dos depósitos da conta vinculada ao FGTS. Então, ao invés de multa de 40%, multa de 20% apenas. O trabalhador que é dispensado sem justa causa durante a pandemia, ele tem direito a sacar o FGTS normalmente? Sim, ele é dispensado sem justa causa, ele pode levantar os depósitos de sua conta vinculada ao FGTS. Mas tem uma dúvida, tem a medida provisória 927, ela trouxe a possibilidade do empregador suspender os recolhimentos devidos ao FGTS. Ele pode suspender os recolhimentos, principalmente dos meses de abril e maio. E se o trabalhador for dispensado e a empresa tiver suspenso? O artigo 20 da medida provisória 927 esclarece. Na verdade, se o trabalhador for dispensado, o empregador, a empresa, é obrigada a fazer os recolhimentos referente àquele trabalhador. Os demais continuam parcelados. Mas com relação àquele trabalhador dispensado sem justa causa, ela deve fazer os recolhimentos para que ele possa sacar normalmente os depósitos que estão lá na sua conta vinculada ao FGTS. Mas e quanto ao seguro-desemprego? O trabalhador terá direito a receber o seguro-desemprego? Sim, ele terá direito de receber o seguro-desemprego caso tenha sido dispensado sem justa causa. Se dispensado em decorrência de força maior, não está dentro dessa possibilidade de recebimento do seguro-desemprego. Mas a caracterização da força maior exige um pouquinho mais, lá nos termos do artigo 502. é principalmente em decorrência da pandemia ocorrer o fechamento do estabelecimento. Tem que ter essa causa em decorrência da pandemia. Nessa situação, dispensado por força maior, que não é exatamente a dispensa sem justa causa, nesse caso ele não fará jus ao seguro-desemprego. Sendo dispensado sem justa causa, fará jus, sim, ao seguro-desemprego. Mas e se ele for aposentado? Se ele for aposentado, ele não terá direito de receber o seguro-desemprego. Essa é uma previsão de uma lei já antiga, de 1991, lei 8.203, o artigo 124, parágrafo único, ele traz que é proibido o recebimento do seguro-desemprego com benefício de prestação continuada, por exemplo, a aposentadoria. Mas nesse dispositivo tem uma importante exceção. No caso do pensionista, no caso de pensão por morte, ele fará jus. Então o trabalhador, é ou a trabalhadora, ele recebe pensão por morte, foi dispensado sem justa causa, no caso de pensão por morte, ele terá direito ao recebimento do auxílio-desemprego. Então o aposentado, não. O dispensado por força maior, não. Todavia o pensionista dispensado sem justa causa, no caso de pensão por morte, fará jus também ao recebimento do seguro-desemprego.